Música Hey Loopers, eu sou a Jaque e você está no Loucamente K-Popper Música Música Antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe para os amigos Hoje estamos aqui para mais um Inverdível Combo de Reacts, então sem mais delongas, vamos lá E vai Música Música O ritmo da música é bem legal, eu gostei logo de cara disso Eu gostei da música, ela é bem animada, eu gostei também dos vocais delas Música O desenho vocal dessa menina me surpreendeu Música 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 Gente, disfarça já é quase, já é uma hora da manhã na verdade E eu estou aqui gravando Música 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 Esse refrãozinho delas já me ganhou, esse refrãozinho Música 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 Bom, eu realmente gostei aqui do mevi delas, eu gostei da música, e como eu disse, elas tem um ritmo legal, e o mevi delas é um tanto simples, mas eu gostei bastante disso, a música delas eu gostei muito, principalmente esse refrãozinho, esse refrãozinho já me ganhou, como eu disse, né? E é isso, eu gostei bastante disso Os vocais delas podem ser Muito mais aproveitados ainda Mas eu adorei Ok E vai Fixi O que elas vão trazer mesmo? O que elas vão trazer mesmo? Eu amei esse conceito Olha isso Tá incrível demais Olha isso Gente Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Esse conceito tá lindo demais, né? O vocal delas parece que tá ficando cada vez melhor, cada dia melhor. Eu amei. É isso, eu amei. Eu amei esse conceito tanto sombrio. Esse é o conceito delas, né? E eu realmente gosto bastante disso. Eu gosto dos vocais delas. E parece que eles estão sendo cada dia mais aperfeiçoados, né? Isso é muito bom. E elas estão cada vez melhores. Eu amo esse conceito delas. Elas estavam lindíssimas. O MV tava visualmente impecável. A música tava muito boa. Mas essa não foi a música que mais me agradou delas. Eu acho que as anteriores me agradaram mais. Porém, essa música aqui ainda assim me agradou. Sim, bastante. Eu só tô meio atordoada um pouquinho aqui. Que eu fiquei focando mais no MV. E eu não foquei tanto na música, na parte musical mesmo. Eu fiquei mais atraída na parte visual. Olha esse cabelão dele. Já começou Bem agitada a música. Gente, olha essas transições. Olha essa transição. Tchau, tchau. Ele está lindíssimo. Eu gostei bastante dessa música. Mas eu tenho que confessar que o meu... A minha parte preferida da música em si está sendo esse hit, essa batida. Está me agradando muito. A música também está excelente. Eu adorei o estilo desse MV. Está de parabéns. Ok, eu realmente gostei bastante da música. A minha parte preferida ainda assim foi o ritmo. Apesar de eu ter gostado bastante da música. Do MV também, eu gostei bastante desse formato. As transições que ele teve ali no MV foi incrível. Eu adorei essa diversidade que teve ali. Gostei muito. Foi incrível. Foi muito bom. Parabéns. Arrasou. Completamente. E vai. Esse toquinho já me lembra algumas músicas dos anos 80. Tá, por favor. Tchau. Gente, tá linda demais. Gente, olha isso. Gente, olha isso. Gente, a perfeição disso. Gente, olha isso. Ele tá arrasado demais. Tchau. 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 Tchau.